Olá rapaziada, beleza? Lume aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Street Fighter Duel. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o PvP e como você deve focar nesses modos de PvP pra não perder recompensa. Muita gente tá achando que o PvP também não seja tão recompensador assim. Eu vou tentar abrir os olhos de vocês pros PvPs que tem no jogo. Até o momento eu liberei três modos PvP. Eu vou tentar falar no geral a respeito de todos eles. Pra tentar abrir os olhos da galera, pra quem nunca jogou Street Fighter Duel ou pra quem já joga, pra você começar a focar em PvP, pra poder melhorar a sua conta e começar a ganhar mais recursos pra sua conta. Porque aqui tem recurso, mano. É só você saber como pegá-los, beleza? Então antes de mais nada deixa o like aí se você gosta dos vídeos de Street Fighter Duel e não deixa de acompanhar as lives também, mano, que tem sempre live rolando lá no canal roxinho. É só acessar o link na descrição aqui do vídeo. Você cola direto pra nossa live. Com certeza deve estar aberta agora, mano. Então se você tá vindo do vídeo aqui, vai na live lá e fala assim, ó, salve no meio vindo vídeo. Você vai ganhar um salve especial, mano. Beleza? Então bora lá. Tá precisando melhorar o seu deck? Acesse viptcg.com.br e adquira cartas incríveis pra dar aquela essa bufada no seu deckzinho, mano. Temos acessórios, cartas, entre outros. Só acessar links na descrição. Ó, antes de mais nada vamos falar dos modos PvP que tem no jogo, né? São três modos. Os três até o momento você encontra bastante jogador. O modo que tá no meio aqui, o Battle Royale. Ele é um modo em tempo real contra jogadores em tempo real. Com uma ressalva. Ele é aberto o dia inteiro. Então é dificilmente você acaba encontrando no mesmo horário que você é algum jogador. Uma hora ou outra você encontra um cara ali. Mas é bem difícil, tá gente? Então o Battle Royale é o único modo desses três e é em tempo real com a ressalva do super confronto. Eu já vou falar para vocês do que se trata. Beleza? Então vamos começar pela Arena. Arena é o modo padrão do jogo de PvP. Ele é totalmente automatizado naquele sistema de defesa onde você monta seu time, né? Você monta, você pode montar a sua equipe de defesa, equipe de ataque e você vai parte para poder atacar a defesa de um outro cara. Você tem números de entradas durante o dia, mas você pode comprar a entrada a qualquer momento para poder participar e fazer as lutinhas e tal e assim ganhar ponto. A recompensa trabalha tanto como temporada como diária. Então quanto maior o seu ranking, melhor a recompensa diária. No caso aqui eu tô ganhando 90 diamante diário no ranking 5. E por temporada, né? A temporada dura 15 dias, é uma quinzena. Eu ganho 900 diamante. O que é bastante recurso, mano. É bastante recurso para um sistema automatizado, é um sistema bobinho aí que é fácil de conseguir ranqueamento. Tanto que eu tô quase pegando o top 4 aqui. Ó, vamos atacar alguém, mano? Eu tô sem entrada, né? Vou comprar uma entrada por atacar alguém. Você pode atacar quem você quiser, contando que essa pessoa tem a pontuação próxima de você, mano. Então vamos atacar aqui o... O Alan, cara. O Alan fica meio bolado. O Alan é mais fraquinho. Não importa quem que você ataque, tá, gente? Não tem, não tem problema quem você vai atacar. Ou contanto, né? Que você vai diminuir a pontuação do cara. Então, se você atacar o... No caso aqui, eu tô atacando o Alan, né? Você meio que vai reduzir a pontuação dele, cara. Você reduz a pontuação dele no ranking, sobe a sua na hora que você ganha. E como eu disse, que é um sistema automatizado, as duas contas lutam automático. Então é bom você setar o seu time bonitinho pra ele, né? Sair atacando e tudo mais. Quando você ganha a partida, né? Quando você compete aqui, você ganha um recursinho. Pouquinho, mas ganha alguma coisa. Então nesse modo alto aqui é bom pontuar, mano, pra você poder ganhar recurso diariamente. Eu vejo que muita gente gente acaba não pegando, né? Esses recursos aqui. Acaba deixando de lado de pegar eles. Mas ajuda muito, mano. A cada 15 dias tem muito diamante e todo dia tem muito diamante também. Essa aqui é a arena automática. O Battle Royale, ele tem o sistema em tempo real do jogo. Você tem classificação também. Você tem ranking. Ele reseta também a pontuação depois de alguns dias. Depois que termina a temporada, ele reseta o ranking da galera até um certo ponto. E você tem recompensa por ranking. Quanto mais bem pontuado você tá, você ganha recompensas incríveis, mano. Cara, a recompensa aqui é muito boa. Pra mim é um dos melhores PVPs que tem aqui no jogo. Vale a pena investir aqui nesse Battle Royale. Porque aqui você pode ganhar essas caixinhas, ó. Você escolhe qual prêmio você quer. Tem tiro aqui da Divinação. Se você quiser saber o que que é a Divinação? Tem no canal. Tem vídeo aqui no canal falando da Divinação. Tem tiro da facção também. Você pode escolher 18 tiros aqui da moeda arcade, que é o tiro padrão do jogo. Tem essas pedras aqui que você usa pra poder upar a personagem, que é muito boa também. E tem essa daqui que eu não cheguei a usar ainda. Mas deve ser coisa boa pro futuro. Então tem bastante coisa legal. Tem bastante recurso. Tem diamante. E a pessoa trocata isso daqui na quinzena. A cada quinzena aí pinga esses diamante na conta. Pega esse recurso na conta. O que que ela ganha diariamente? Esse daqui é o que ela ganha todo domingo, no caso. Então ó, aqui no caso eu vou ganhar graças ao meu ranking. Eu vou ganhar quatro tiros e 30 dessa moeda. Recompensa do ranking aqui é o 400 diamante. E a caixinha eu ganho na temporada, né? Esse daqui é o prêmio de temporada. Então você ganha bastante coisa aqui. Esse daqui é semanal. Esse daqui é quinzenal. Muito prêmio por fazer um battle royalezinho. É fácil encontrar jogadores aqui. Vou comprar uma entrada aqui pra vocês poderem ver. Não é fácil, gente. É muito mais fácil você encontrar um bot. E aqui é bem perigoso, porque os bots eles são bem difíceis, porque eles são parelhos com a sua conta. Então você pode acabar pegando um time bem cabuloso de bot. Dá pra encontrar player também, se procurar junto, você acha. Mas não é o ideal, né cara? Olha lá, o bot tem 700k de força. Vai ser pegada a luta com o bot. Uma teoria que a gente tem no canal aqui é a respeito de que o bot, ele usa a conta de jogadores. A gente levantou uma teoria aí, né? Porque os bot eles usam um time muito aleatório, muito esquisito. Um time meio que o level quebrado, sabe? Com despertar meio estranho. Então a gente desconfia que os bot aqui eles utilizam conta de player real, tá ligado? Pra poder bater na gente. Tipo, usa a conta de um cara aí que existe. Aí ele bota um nome aleatório só pra bater em você. Vamos tentar ganhar desse bot aqui, cara? Que é perigoso, viu? Tipo, dá pra perder, mano. Aqui é o modo que você perde. Ou se perde, tá ligado? Se vacilar aqui, você vai de base. Alguém morreu do meu time já? Não. Então ele, no caso, se você enfrentar um player em tempo real, se você não enfrentar um player, é um botzinho em tempo real, tá ligado? Então é, joga no x1, você escolhe as skills que você quer atacar. Tá ligado, cara? Padrão, mano. Padrão de... do PVP. Pô, tá difícil de dar dano aqui, mano. Caramba, eu tô tomando um pau do bot, tá? Vou usar minha ferramentinha aqui. E se bem que o time dos bots é bom, mano. É bem formado, ó. Tem uma Helena curando, tem um Bizon na frente, ó. Ah, os bots não são... não são brincadeira, não, cara. É, eu não quis combar, né? Porque eu ia dar o tapão no meu... do meu rio no... Mas não lá. Aí o que que eu fico fazendo? Eu fico spamando a... Aí eu consegui entrar lá na linha de trás, lá, ó. Quem ganhou, cara? Cara, eu acho que eu ganhei, tá? Aí, ó, dei mais dano. Então eu ganhei. Então tá vendo que o time dos bots, tipo, parece ser time de player. Olha lá, os lagos meio quebrados, meio sem recursos, tá ligado? Então a gente desconfia que aqui o bot pega a conta de um player que existe e vem brigar com você, mano. Porque o cara tá off, tá ligado? O cara não tá jogando. Fala, seus burritos. Antes de continuar o vídeo, eu quero dar um recado aqui da EstrelaBet, a nossa nova parceira aqui do canal, que tá dando uma moral nos vídeos. Se você gosta aí de cassino, gosta de maquininha, maquininha, você gosta aí de roleta, saiba que a EstrelaBet também tem um site, tá? Tá tudo especializado nesse tipo de conteúdo, lembrando que você tem que ser mais 18 pra poder brincar, né? Não vem aí o zenzão aí, pessoal que nasceu na pandemia, querer brincar com coisa de gente grande. E é claro, não use dinheiro que você vai usar no dia a dia, pague suas contas certinho, bonitinho. Sobrou aquela grana, bota na EstrelaBet lá, vai lá jogar um pouquinho lá, dá aquela moral, cassino, boletagem, tudo que você curte aí de joguinho online tem na EstrelaBet, mano. Então só achar o link aí na descrição e dá aquela moral. Tamo junto, rapaziada, e bora pro vídeo. Ou pode ser que seja um player com o nome escondido te enfrentando. Não sei, cara. Pode ser também. Às vezes o bot esconde o nome do cara pra evitar que você fique, que ela matei o fulaninho, derrotei o sigraninho, não sei. Deixa nos comentários aqui o que você acha. Então aqui é bom pegar ranking também, tá, gente? Porque você ganha muito prêmio a cada quinzena aí. Como vocês viram lá, é aquela caixinha, aquele pacotão lá top. Então dependendo do seu ranking, é melhor. Dependendo do seu... Se ficar bem flopado, é pior. E liberou esse novo modo aqui, que é o Super Confronto. O Super Confronto funciona da seguinte forma. Ele dá a mesma pegada. A diferença é que você vai montar Três times de defesa, mano. Isso mesmo. Você vai ter três times pra você montar. Aí que é mais complicado, porque você vai ter que, né, ter muito personagem na conta, upado. Você vai montar três timezinhos e vai botar pra enfrentar os caras. Então você pode escolher quem você quer enfrentar. A entrada dele é bem cara, mas eu vou comprar aqui só pelo conteúdo do vídeo. Ó, vou comprar uma entradinha. Vou colocar pra atacar alguém aqui, ó. Vou pegar o Eri e o Advance aqui, ó. Aí o que acontece? Você vai ver aqui os três times do cara aqui. Ó, você consegue visualizar os três times dele. E meio que você consegue posicionar o seu time de acordo com o time que você vai enfrentar dele. Então se você sabe qual é o time dele e tal lá, você vai lá e posiciona, tá ligado? Então eu não sei qual é o time do cara. Eu vou botar meu time aqui, ó. De uma forma que eu consiga ganhar, tá ligado? Vou deixar numa ordem legal. Aqui, ali, mostra qual que é o primeiro time. E... Olha lá, ó. Segundo time do cara. Terceiro time do cara, ó. Tá vendo? Então esse time meu vai enfrentar aquele time. Esse time meu vai enfrentar aquele time lá em cima. Esse time meu vai enfrentar aquele time. Também que você já pode pre-definir as suas estratégias e tudo mais. Ah, Lumi, mais um sistema automatizado, né? Nossa, paia. Aí que você se engana, meu cara amigo. Porque esse daqui é uma preliminar, mano. Esse aqui é tipo uma... Como eu posso dizer? É tipo uma preparação para o verdadeiro torneio. É automatizado aqui, sim. Aqui você enfrenta o cara automático. Você pode até esquipar a luta. Para... Para o resultado, tá ligado? Olha lá. Segunda luta agora. Mas os melhores classificados aqui, dentro do seu servidor, vão para uma espécie de... Modo de chaveamento, tá ligado? E lá sim vai ser tempo real. Então, acabei de subir aqui, ó. Estou top 7. Então, os top 10 jogadores daqui, os 10 mais bem colocados desse ranking, eles vão para o confronto final. Que é esse modo aqui, ó. Que acontece a cada quinzena. Então, o que acontece? Tipo, uma quinzena vai rolar a preparação, ó. Que é o tempo da temporada. Aqui que vai estar rolando. E os top 10 vão para o sistema de chaveamento. Que é onde vai estar confrontos de um contra um e tal. E lá vai ser realmente os jogadores se enfrentando. Vai ser bem legal. Vai ser bem maneiro. Então, eu vou ver se eu consigo me qualificar aqui para poder participar lá. Para brincar lá no confronto final. Mas é um modo que parece ser bem legal, mano. Que parece ser bem divertido. E o que você ganha aí, Lume? Você ganha diamante? O que você ganha? Cara, o prêmio que eu vi aqui é essa moeda. Você fica juntando essa moedinha. Quanto mais bem colocado você farma mais dessa moeda. Você vai e troca na loja. Tem personagens aqui, ó. Eu achei bem cara essa loja. Tipo, é bem difícil farmar a moeda. Mas eu acredito, quando eu liberar o verdadeiro torneio, que é o confronto final, quem não está participando vai poder apostar nos jogadores. E quem está participando, a cada vitória, vai ganhar muito daquela moeda. Então, eu acho que o verdadeiro prêmio fica aqui. Aqui é basicamente uma classificação, tá lendo? Para poder participar do grande evento, que é aquele do outro lado. Então, são esses modos de PVP que tem no jogo padrão. Você também tem o modo de PVP, que é o de evento, né? É que você já conhece, tá ligado? Você deve estar jogando aí já. Então, o que está rolando atualmente é o modo arcade. Que é basicamente um empurra-empurra, né? Quem conseguir empurrar o outro primeiro para poder bater no fogo, vai de base. Esse modo eu costumo jogar no automático, porque eu consegui setar um time bem legal para poder fazer ele. Então, eu estou usando esse time aqui e eu consigo praticamente ganhar de muitas composições. Mas esse modo aqui foi um dos únicos que eu encontrei mais jogadores comparados à arena normal, cara. Dependendo do horário, aqui é onde eu encontro mais player. Lá no PVP normal do jogo, é difícil de encontrar player. Devido ao rank e tal, né? Sempre tem que pegar alguém do seu rank. Então, o jogo ele prefere botar alguém, né? É igualzinho você, como um bot. Então, olha lá. Esse daqui é o modo que está rolando agora no evento. Que é mais ou menos um... Um modo para poder empurrar o cara, né? Duas barreiras de fogo vão vindo, tá ligado? Um em cada canto. Então, a ideia é meio que empurrar o time do inimigo batendo nele. Para ele encostar no fogo e tomar muito dano, cara. Esse modo aqui eu costumo fazer no alto. Eu estava jogando bastante esse modo. Mas depois eu descobri que era bobeira se dedicar tanto a ele. Mas é bom tentar catar um rank alto aqui, cara. Eu vou mostrar a premiação para vocês, cara. Quem sabe faz vocês querem se dedicar um pouco mais aqui. Aqui é bom tentar pelo menos o top 10 do teu server. Mas aqui eu estou jogando no alto, né? Tipo, eu nem estou jogando no manual nada. Deixei o time jogando sozinho, ó. O meu time praticamente eletou o botzinho aqui, ó. E aqui é bom porque o prêmio, mano... Aqui você tem prêmio diário, né? Você ganha tiro diariamente. É bom fazer. Tem conquista para fazer também. Não pode deixar de fazer essa conquista. E aqui tem recompensa por ranking, né? Quer ver? É no prêmio glorioso, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse prêmio, ou no caso, o vanguarda da guilda. O cara que estiver em top 1 do teu servidor, a guilda dele, vai ganhar 800 diamantes. Todo mundo, cara. Então, se você for de uma guilda aí, cara, é bom tentar se dedicar para poder dar um prêmio legal para a tua guilda. E depois, aqui embaixo, entra os prêmios, né? Por colocação, ó. Do 1 ao 10, do 11 ao 20, tá vendo? Porque é muito diamante também, mano. É bom, né? Não tentar perder. Eu tô top 5, né? Eu tô meio que... Tô bem aqui, tô bem de boa. Mas é bom ficar ligado para não perder a premiação aqui também, mano. Então, são esses modos que tem PVP. O jogo, ele tem vários modos PVP e tem... Parece que tem mais modos para chegar ainda, que tem lá fora. Mas esses são só os modos que estão atualmente no jogo. Você pode também tirar PVP com um amigo, né, cara? Caso você queira lutar com um amigo aí específico, você pode chamar ele para o duelo. Aqui na parte de Sperrin. Você manda um duelo para o seu amigo também. Então, aí são 5 modos de PVP, cara. No jogo. Só agora no lançamento. Então, deve ter muito mais. Quem gosta de PVP aí vai adorar esse jogo. Ele tem muita competição. Então, obrigado a todo mundo que assistiu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto, rapaziada. É nóis. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.